O efeito UAU no atendimento jurídico. Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, você está na Advocacia Simples e esse é o nosso tema de hoje. Antes de começar, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para comentar, para seguir o canal. Isso ajuda a gente a espalhar ainda mais a nossa mensagem e ajudar ainda mais advogados. Esse é o nosso objetivo final. Posso contar com a sua ajuda? Então, vamos lá. O efeito UAU no atendimento jurídico. Bom, o que é isso? Por que você está falando disso? Que besteira é essa que você está inventando agora, Matheus? Bom, efeito UAU é aquele efeito de surpreender o cliente, aquele efeito de você entregar mais. É realmente do cliente olhar para você e falar UAU, que atendimento, hein? Esse é o efeito UAU, tá bom? Quais são as vantagens de você gerar um efeito UAU? Quais são as vantagens de você gerar um atendimento diferenciado para o seu cliente? A grande vantagem é o seguinte, a gente sabe que o boca a boca é um dos marketings mais fortes que tem, que sabe, é o marketing mais forte que existe, tá? E se esse é o marketing mais forte que existe, esse é o marketing que a gente tem que tentar gerar. Esse é o tipo de marketing que a gente tem que fazer o nosso cliente gerar por nós, até porque, vocês sabem, a gente não pode fazer publicidade direta, a gente tem uma série de regras, uma série de entendimentos. Então, se a gente consegue fazer o nosso cliente fazer marketing por nós, nós temos uma vantagem enorme. Então, quando você faz um atendimento diferenciado, quando você surpreende positivamente o seu cliente, esse cliente vai falar bem de você, esse cliente vai espalhar a sua marca, esse cliente vai indicar pessoas a você. Agora, o que é? Como gerar isso? Bom, antes disso, vamos falar da concorrência? Como é o atendimento da concorrência jurídica? Como é o atendimento da média dos advogados? Eu já falei isso em alguns vídeos, então vai ser super rápido, mas o atendimento jurídico, em regra, é muito ruim, não é verdade? Os advogados não atendem, os advogados não passam informação, os clientes têm dificuldade de contato com advogados, os clientes têm dificuldade de entender o que está acontecendo nos seus processos. Geralmente, eles assinam uma procuração e vão saber do advogado daqui a seis meses, um ano, dois anos, não é verdade? Pois é. Isso não gera um efeito alto, obviamente. Então, o nosso padrão mínimo da advocacia é muito baixo, o nosso ponto de referência é baixo, o que é ruim por um lado, porque isso joga nosso nome lá para baixo no mercado e é bom por outro lado, porque se o cliente chegou até você e o cliente fechou com você, se você faz um padrão um pouquinho maior de atendimento, ele já vai se surpreender, ele já vai falar bem de você. Então, isso é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo. Agora, qual é o mínimo que você tem que fazer para atender bem um cliente? Isso não é ainda o efeitual, isso ainda é o mínimo da sua obrigação. É o que eu considero um atendimento nível básico. Básico. Responda aos seus clientes em 24 horas, responda aos seus clientes no próximo dia útil, no máximo. Isso é uma obrigação. Ai, mas eu estou sobrecarregado, mas tem muito e-mail, mas tem muito WhatsApp. Dane-se. Eu não quero saber dos seus problemas. O cliente não quer saber dos seus problemas. O cliente te contratou para resolver o problema dele. Não é para você descarregar o seu problema no cliente. Então, o cliente não vai querer saber dos seus problemas. O cliente não quer saber se você está ocupado ou não. Por isso, responda até o dia seguinte. Se você puder responder mais rápido, melhor ainda. Não digo ficar escravo do WhatsApp, não digo ficar escravo do e-mail, ficar escravo do telefone. Vocês sabem que eu sou contra isso. Você tem que ter os seus horários para fazer as coisas. Tem que pensar na sua produtividade. Mas, responda o mais rápido possível e não passe de um dia útil. Não passe de 24 horas em regra. Porque isso é muito ruim para a sensação que o cliente tem com você. Segundo ponto é, mantenha uma comunicação constante. Não espere só o seu cliente ir até você. Não espere só ele te procurar para você entregar alguma coisa. Ele te procurar para você dar uma informação. Antecipe-se ao cliente. Marca uma reunião. Manda um e-mail. Manda um WhatsApp. Informa ele antes que ele tenha a chance de te informar, de te perguntar sobre algum andamento. Isso vai fazer uma diferença enorme na forma como o seu cliente vê. Na forma que ele vê que você está cuidando da causa dele. Faça isso que você vai ver a grande diferença no atendimento. A grande diferença no retorno do cliente. Terceiro ponto, é claro, é fazer um bom serviço jurídico. Também a nossa obrigação é usar a melhor técnica, fazer a melhor forma do cliente. Mas a gente não precisa se alongar muito nisso com ele. Não entra no jurídico case, explique da melhor forma até ele. Mas faça o melhor tipo de atendimento que você puder para esse cliente. Seguindo esse padrão básico, você já vai conseguir um nível muito bom de satisfação. Agora, como fazer um efeito UAU? Como você gerar uma lembrança no seu cliente que vai ficar marcada na mente dele? Olha, um ponto que muitas pessoas fazem e não gera lembrança é, por exemplo, mandar uma mensagem no dia do aniversário. Mandar uma mensagem num dia especial. Mandar mensagem de Natal. Não sou contra isso, mas isso não gera efeito UAU. Isso não gera diferença. Agora, se você manda uma mensagem para o seu cliente sem ser informação processual, sem ser absolutamente nada, só perguntando como ele está, só perguntando como está o dia dele, como está a família, sem querer falar nada, você vai ver como isso reflete o cliente. Parece bobagem, mas não é. Se você se preocupar realmente com o seu cliente, você consegue mandar uma mensagem dessa e ter um feedback muito legal sem absolutamente falar de negócio. Então pense em como você pode fazer isso. Manda uma mensagem para um, dois clientes por dia, aqueles clientes que você não tem tanto contato mais, aqueles clientes que já não são mais clientes ativos no escritório. Conversa, manda uma mensagem, baixa um papo. É sempre bom você reativar esses contatos. Você vai ver que esse cliente vai ficar super feliz de ter um contato seu. Outro exemplo que gera efeito UAU. Se você sabe que um cliente seu passou por algum problema, se você tem alguma informação de um cliente seu, se você sabe que aconteceu alguma coisa no mercado daquele cliente, fale para ele, vamos dizer que tenha sido editada uma nova lei que vai mudar alguma forma de atuar do seu cliente. Vamos pensar, não sei, reforma trabalhista, mudou ponto ABC. Manda um informativo para o seu cliente. Olha fulano, teve a reforma trabalhista, mudou ponto ABC, qualquer dúvida, estou aqui na discussão. Você explica o que mudou, explica quais são as consequências. Se ele tiver mais dúvidas, ele vai te procurar. Agora, você pode fazer um e-mail padrão para todos os clientes terem o mesmo problema e já mostrar que você sabe, já trazer uma solução para ele. Poxa, Matheus, são todos que vão entrar em contato comigo? Não, não são. Muitos vão ficar satisfeitos com aquela sua resposta inicial, com aquele seu contato inicial. Mas outros vão te contratar. Esses clientes podem caminhar esse seu e-mail para os amigos, podem mandar para eles se informarem. Então, você tem aí um universo de opções que você gerou UAU e o cliente vai distribuir a sua marca. O cliente vai fazer com que você seja mais falado. E esse é o objetivo. Você tem mais algum exemplo? Você pensou em mais alguma coisa? Tem alguma prática que você faz e que eu não falei aqui? Comenta aqui embaixo para mim. Quero muito saber como você surpreende o cliente. É sempre importante a gente trocar essas experiências, a gente saber como os advogados estão fazendo as melhores práticas de encantar os seus clientes. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que ela tenha tornado a sua advocacia ainda mais simples. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!